E aí, torcedor botafoguense! A partir de agora, vamos conferir como é que foi essa preparação do Botafogo para enfrentar a equipe do Santo André. O Botafogo já se encontra na cidade de São Caetano do Sul, onde irá fazer sua hospedagem até amanhã para enfrentar a equipe do Santo André no estádio Bruno José Daniel. Confira agora como é que foram esses dias de trabalho do elenco tricolor. Menos de 24 horas após o empate diante do Mirassol, o elenco comandado pelo treinador Paulo Baia se reapresentou no estádio Santa Cruz e iniciou os treinamentos para o jogo desta quarta-feira. Assim, o grupo que participou do último jogo realizou um trabalho de recuperação, enquanto os demais atletas treinaram com bola no campo de apoio. Nesta terça-feira, Baia utilizou todos os jogadores que têm à disposição para realizar um treino tático e definir o time para o jogo diante do Santo André. O atacante Caio Dantas, que fará a sua estreia como titular pelo tricolor, comenta sobre a partida. As expectativas são as melhores possíveis. Vim treinando forte, vim treinando bem, esperando uma oportunidade. Agora surgiu, vou tentar aproveitar da melhor maneira possível e vim para cá para tentar buscar os três pontos. A gente vem fazendo bons jogos. Estreamos muito bem, jogamos muito bem contra o Palmeiras também. Acho que por um período curto de tempo de descanso contra o Mirasol, acho que a gente foi um pouquinho abaixo. Mas, enfim, a comissão técnica vem trabalhando firme para tentar recuperar todos, para a gente fazer mais um bom jogo. Claro, é importante demais ter essa reposição. Claro que a gente vem trabalhando forte, esperando oportunidade. Agora surgiu e vamos fazer de tudo para corresponder à altura.